Pausas no coração, soquinhos, sensação que o coração está parando e até mesmo desmaio podem ser sintomas dos bloqueios atroventriculares. Neste vídeo eu vou falar de todos os bloqueios para vocês de uma forma simples, objetiva e sucinta para que vocês entendam o que isso pode fazer, o tratamento e também as consequências disso para a sua saúde. Então se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem para o vídeo. Seja bem-vindo ao Dr. Arritmia, sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista especialista em arritmias cardíacas e marca passo. Neste vídeo eu vou falar dos bloqueios atroventriculares. Mas para vocês entenderem o que são os bloqueios atroventriculares, vocês têm que entender como funciona o coração. O nosso coração é formado por quatro câmaras cardíacas e essas câmaras cardíacas contraem em forma sincrônica. Os átrios e os ventrículos contraem com o objetivo de receber o sangue que chega no coração e também ejetá-lo para os órgãos, para os pulmões e também para o nosso sistema circulatório. É importante que essas contrações e esses batimentos cardíacos sejam coordenados através dos estímulos elétricos. O nosso sinusal, que é essa estrutura que eu estou mostrando para vocês, é onde forma os estímulos cardíacos. Entretanto, para que o estímulo chegue até os ventrículos, ele passará por vários caminhos até chegar na musculatura através das redes de Purkinje. O estímulo cardíaco vai sair do nosso sinusal até o meio do coração chegando no nó atroventricular e passará pelo feixe de ris, dividindo-se para o ramo direito e para o ramo esquerdo. E assim ele chegará até os ventrículos. É necessário que esses estímulos cardíacos alcancem os ventrículos para que faça a contração ventricular, que é fundamental que você vai receber o sangue do seu cérebro, no seu próprio coração, para os seus outros órgãos do corpo. Quando não há contração do ventrículo, o coração fica em uma pausa. Isso é ruim. Só que às vezes há um bloqueio entre o átrio e o ventrículo e às vezes não há como o coração contrair por conta desses bloqueios. E eu vou explicar como é que esses bloqueios podem se originar e também os sintomas nos pacientes. Os bloqueios cardíacos atroventriculares existem três graus de bloqueio. Bloqueio atroventricular do primeiro grau, bloqueio atroventricular do segundo grau, que ele é subdividido em vários outros tipos de bloqueio, e o bloqueio atroventricular do terceiro grau. Bloqueio atroventricular do primeiro grau, ele não causa sintomas praticamente em ninguém. É muito raro que essa condição possa causar. Em casos extremos, onde o bloqueio é muito avançado, em termos de o átrio, ele conduz para o ventrículo de forma lentificada e não há pausas. Então, por isso, não há sintomas. É muito raro que haja algum sintoma. Então, se você teve um bloqueio atroventricular do primeiro grau, sintomas provavelmente não são correlacionados com isso. O seu coração, ele bate sem ter nenhuma falha. É apenas um atraso do estímulo para chegar até os ventrículos, entre esse caminho que eu tinha falado anteriormente. O bloqueio atroventricular do primeiro grau, ele pode ser visto em pessoas até saudáveis, atletas, crianças, e ele também tem um prognóstico muito bom. Dependendo da pessoa, o bloqueio atroventricular do primeiro grau, ele pode estar presente tanto em pessoas saudáveis como pessoas cardiopatas também, indicando que possa ser decorrente também de uma cardiopatia. Por isso, que a avaliação especializada no bloqueio atroventricular do primeiro grau é muito importante. Existem vários outros fatores que o médico especialista avalia nesses casos. O bloqueio atroventricular do primeiro grau geralmente não precisa de tratamento. Entretanto, se a pessoa tiver, além do bloqueio atroventricular do primeiro grau, um bloqueio de ramo esquerdo, um bloqueio de ramo direito, um bloqueio divisional androsuperior, outros tipos de bloqueio, é importante avaliar se esse paciente tem uma cardiopatia. Os bloqueios atroventriculares do segundo grau já são piores do que o do primeiro grau. Ou seja, o paciente tem sintomas em muitas das vezes. O bloqueio atroventricular do segundo grau, ele quer dizer que o paciente vai ter pelo menos um batimento que não conduz para os ventrículos. Ou seja, ele forma no átrio, mas ele não consegue alcançar o ventrículo. E dessa forma, pode dar essa sensação desses sintomas que eu falei. Do tipo, soquinhos no peito, sensação de mal-estar, até mesmo as pessoas podem desmaiar. Existe o bloqueio atroventricular do segundo grau, chamado tipo 1 ou MOPS 1. O bloqueio atroventricular do segundo grau, 2 para 1. O bloqueio atroventricular do segundo grau, MOPS 2, que são os subtipos de bloqueios dentro do bloqueio atroventricular do segundo grau. Essa classificação entre tipo 1, 2 para 1 e tipo 2 é uma classificação também prognóstica. Está piorando o grau de bloqueio quando falamos tipo 1, do 2 para 1 e do tipo 2. Essa gradação deve ser avaliada pelo seu médico também. Esse tipo de bloqueio geralmente já costuma a dar sintomas e deve ser avaliado sim, pois esse paciente necessita de alguma observação mais de perto, ou então até mesmo pode necessitar do implante de marca passo. Não existe nenhum medicamento ou cirurgia no coração que vai reverter os bloqueios atroventriculares do segundo grau, ou até mesmo do outro que eu vou falar, que é o terceiro grau, ou do primeiro grau. Não existe medicamentos para aumentar a frequência ou reverter bloqueios. Isso não existe. Então, nos bloqueios atroventriculares do segundo grau, é importante avaliar com o seu médico, se possível um cardiologista especialista em arritmias cardíacas, para ver se há real necessidade de implante de marca passo. Às vezes, principalmente no MOPUS 1, em indivíduos saudáveis, a terapia é só observar, é só acompanhar esses indivíduos. Muitas vezes, o bloqueio atroventricular do segundo grau, MOPUS 1, ele pode aparecer em indivíduos saudáveis, principalmente durante o sono. E essa condição é perfeitamente aceitável em indivíduos que não possuem nenhum tipo de cardiopatia. Agora, o bloqueio atroventricular do terceiro grau, já é um bloqueio cardíaco, onde não há comunicação nenhuma elétrica entre a parte de cima do coração usados com os ventricos. Nesse caso, independentemente de sintomas ou paciente, ele deve implantar ou marcar passo, pois não há nenhuma conexão entre essas duas regiões dos átrios e dos ventricos, e realmente há um risco de vida do paciente ficar assim. Veja que eu falei que o bloqueio do primeiro grau, segundo e terceiro grau existem, e essa gradação que eu falei, prognóstica também. O bloqueio do primeiro grau, ele é muito benigno, enquanto que o bloqueio do terceiro grau, ele já é o último nível de bloqueio que nós temos. Não há comunicação nenhuma entre os átrios e os ventricos. A partir do bloqueio do segundo grau, nós temos o tipo 2, o 2 para 1, o avançado, esse tipo de bloqueio, mais com o bloqueio atroventricular total, eles já indicam o implante de marca passo. O implante de marca passo é o que irá resolver essa situação. Lembre-se, cada paciente é um tipo de paciente, tem as suas comodidades, as suas cardiopatias. Então, não é só avaliação simples, assim, de classificação dos bloqueios que vai fazer o paciente implantar marca passo. Mas no caso do bloqueio de terceiro grau, sim, todo paciente tem que implantar o marca passo. Agora, quais são as causas desses bloqueios atroventriculares? Vou falar algumas para vocês aqui, que são as mais comuns no nosso país. A principal causa que nós temos hoje em dia é a causa degenerativa. Os fios dentro do nosso coração, o sistema elétrico dentro do nosso coração, que ele vai degenerando ao longo do tempo. Isso explica aqueles pacientes que têm mais certa idade. Entretanto, cardiopatias que vão dilatar o coração, causar fibrose no coração, podem fazer com que haja bloqueios atroventriculares também. Por exemplo, cardiopatia isquêmica, paciente que já infartou várias vezes, paciente que tem a cardiopatia hipertensiva, relacionado a picos frequentes de pressão, descontrole da pressão arterial, fez a dilatação do coração. Pacientes que são cardiopatas, valvárias, ou que já fizeram cirurgias cardíacas, pois manipulam aquela região muito sensível, que é o sistema elétrico do coração, também podem ter bloqueios no coração, e também podem evoluir com necessidade de implante de marca-passo depois de uma cirurgia cardíaca, pois aquela região foi alterada, foi lesada pela cirurgia cardíaca, que é comum e o que é aceitável. O implante de prótese, os implantes de válvulas cardíacas de prótese no coração fazem com que, em alguns casos, há necessidade de implante de marca-passo. Existem condições também genéticas, existem também condições genéticas de bloqueios atroventriculares. São raros, mas é bom falar aqui. Síndrome de Leve-Leneg, que é uma degeneração do sistema de condução, que faz com que pacientes jovens de 20, 30 anos piorem e prejudiquem muito o sistema de condução, degenerando essa fiação que temos no coração muito rapidamente. Essa progressão pode ser até anos, em 5, 10 anos de vida. Então, esses pacientes que já apresentam esse tipo de alteração, bloqueios atroventriculares, que são jovens, devem ser avaliados para isso. As causas e como funcionam os bloqueios, eu acredito que esteja bem explicado. Mas uma coisa, os sintomas. Como falei anteriormente, os sintomas podem ser nenhum. Ou seja, as pessoas são assintomáticas, dependendo do grau do bloqueio. Mas quando vai piorando esse grau de bloqueio, chegando próximo do terceiro grau, alguns sintomas podem acontecer. Como geralmente esses pacientes já são mais idosos, principalmente aqueles pacientes que já possuem alguma cardiopatia, ou então já tem uma idade mais avançada, eles se limitam a fazer esforços muito grandes e acreditam que isso é normal. Pois é muito comum, às vezes, pegar um paciente que está com um bloqueio atroventricular total e falar para mim que não está sentindo nada. Mas quando eu pergunto para ele como é a vida dele, ele passa o dia inteiro sentado e não faz nenhum esforço. Por quê? Ele sabe que se ele fizer algum esforço, ele vai sentir falta de ar, vai sentir tontura, ele pode desmaiar. Então, isso é relativo, dependendo do paciente. Os idosos, eles costumam a falar menos, que está tudo bem, ter uma aceitação melhor, mas isso é um problema para ele. Ele acredita que tudo isso seja relacionado à idade. Não está certo. Então, pode haver um paciente que tem um bloqueio atroventricular do terceiro grau, ou PAVT, e falar para você que está sem sentir nada, está assintomático, com uma frequência de 25, 30 batimentos por minuto. Isso não está certo. Uma bradicardia é uma frequência menor que 50 batimentos por minuto. Bloqueios atroventriculares podem fazer o coração parar. E a frequência pode ser de 25, de 30 batimentos por minuto, de 40, dependendo do caso. Os bloqueios atroventriculares são um risco de vida, principalmente os de segundo e de terceiro grau, como eu falei anteriormente. E um paciente que tem um bloqueio atroventricular do primeiro grau, por exemplo, ele pode piorar para o segundo e até chegar no terceiro. Isso é comum acontecer em determinados pacientes, principalmente cardiopatas. Agora, o contrário do paciente ter um bloqueio atroventricular do terceiro grau e voltar para o bloqueio de primeiro grau, pode até acontecer em situações que são transitórias. Mas é incomum que isso aconteça. Geralmente, a piora é progressiva, do primeiro, do segundo para o terceiro grau, dependendo da sua condição e se você tem alguma cardiopatia. O tratamento dos bloqueios atroventriculares, do primeiro, do segundo, do terceiro grau, ele vai depender dos sintomas do paciente. Como eu falei no começo do vídeo, sintomas relacionados a pausas, a síncope, a desmaios, a sensação de estontura, lipotímia, falta de ar aos esforços físicos, que são os sintomas mais frequentes dessas condições. A variação se há medicamentos, que são medicamentos antiarrítmicos, que são sendo utilizados no paciente, é importante também ver se é necessário e insubstituível esses medicamentos, pois se esses medicamentos são necessários e insubstituíveis, e o paciente está evoluindo com bloqueios atroventriculares do segundo grau e terceiro grau, vai ter que ser avaliado a necessidade de marcar passo. Eu espero que nesse vídeo eu tenha falado para você tudo sobre os bloqueios atroventriculares de uma forma fácil. Eu gostaria de saber de você se você já teve esse diagnóstico que foi feito no eletrocardiograma ou no router de 24 horas, que são os exames mais comuns para detectar essas alterações. É importante que você tenha consciência do que é um bloqueio atroventricular e principalmente da sua progressão e estágios de bloqueio atroventricular do terceiro grau ou total, são arriscados você perder a vida. Deixe aqui um comentário sobre a sua situação, qual tipo de bloqueio, se você está vendo, do seu ou do seu amigo, do seu filho, do seu pai, que você está lendo aí no laudo. É muito importante você compartilhar aí os sintomas que ele tinha, o que ele estava fazendo quando detectou esse problema, se ele tem algum problema no coração, muita gente lê os comentários e faz uma interação maravilhosa e vocês fazem até troca de experiências aí nos comentários. Espero que nesse vídeo tenha falado direitinho para vocês e deixe um grande abraço. Sou o Dr. Felipe Souza e agradeço a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu. Você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. você vai ter conteúdo exclusivo com o Dr. Felipe Souza e o Dr. Felipe Souza e o Dr. Felipe Souza e o Dr. Felipe Souza. Obrigado. Obrigado.